Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu tô trazendo para vocês a leitura do patch note da 0.12.12, a nova atualização do Tarkov. Tem muita coisa nesse patch. Esse vai ser um vídeo um pouco menos editado, eu vou mais conversando com a galera. Então vamos embora que tem muita coisa nesse patch note. Eu vou falar algumas coisas por alto, né? Porque a gente não tá no game ainda, então a gente não sabe exatamente como isso vai impactar a gameplay, tá? Vamos começar. Adicionaram a Lighthouse, mapa novo. O Nikita já mostrou na live algumas localidades, o mapa parece que tá muito bonito, tá muito legal. Eles disseram que futuramente vai ter ex-YUSEK operatives lá, ou seja, antigos militares da YUSEK, que agora são, ele diz rogues, cara, como é que se traduz rogues? Vamos dizer que eles meio que se voltaram contra a corporação, ou que eles saíram da corporação e fizeram um grupo deles, separados. Então vai ter tipo uns hiders, vai ser como se fosse uns hiders e o SEK, entendeu? Vai ser bem legal. Provavelmente nessa iteração da Lighthouse tá lá, ele falou que vão ter mais atualizações iniciando os bosses, essas coisas. Vai ser bem legal. É... Inércia, vai ter inércia, vai entrar no game, ou seja, inércia é a dificuldade de você sair de um tipo de movimento pra outro, por exemplo. Se você tá parado, pra você acelerar, você demora a acelerar. Isso no jogo vai depender da sua força e do seu peso. Mesma coisa, você tá correndo. Pra você parar, você não vai parar instantaneamente. Você demora, tem um tempo de desaceleração até você parar. E isso também vai mudar pra strafe, tá? Que é quando você pega a arma e dá aquela strafadinha. E também vai ser... Vai ter também quando você deitar e levantar também, dependendo do peso da força. E ele bota em sharp turns, ou seja, quando você vira muito rápido pra um lado, você não vai conseguir virar instantaneamente pro lado, assim, quando você puxa o mouse, entendeu? Vai ter uma certa demora pra fazer essa curvazinha. Aqui no 4. É o que eu falei, né? Da questão de agachar e levantar. vai ter uma mecânica nova que isso... A velocidade, né? E a duração desses... Dessas animações vai depender do seu peso e da sua força. E conforme o peso e a sua força vai drenar mais estamina ou não, entendeu? Foram adicionadas também mais três funcionalidades de malfunction, de gendarma, né? Travamento. A falha de ejetar é quando o cartucho já... Se atirou o cartucho, na hora de ejetar ele fica agarrado na na câmara de injeção ou no... Ou na arma. Failure to feed. É falha na alimentação. É quando provavelmente tem algum problema no carregador, ou um carregador não tá enfiado direito, ou a bala agarra no carregador, entre o carregador e a arma. E o jammer bolt é quando o bolt da arma que faz a ciclagem da arma, ele trava. Você tem que manualmente puxar aquela alavanca de trás, geralmente, né? Pra fazer a arma ciclar de novo e voltar a funcionar. Eles falaram que essas malfunctions não vão acontecer quando a arma estiver acima de 93%, tá, galera? Então acima de 93% não vai acontecer malfunction nenhuma, só a overheating. Se você atirar muito com a arma, ela vai sobreaquecer. Aí ela pode dar malfunction, tá? acima dos 93%, mas essas outras malfunctions aqui não vai acontecer acima de 93%. É... E eu não sei se eles falam aqui... Não, acho que eu não falo. Que são vários tipos de malfunction agora, ou seja, quando der um malfunction, você vai ter que inspecionar a arma, você vai ter que olhar ela, descobrir qual tipo de malfunction pra usar a hotkey pra consertar aquele travamento, tá? Não vai ser tipo automático, que nem era... Acho que é shift R, você já resolvia, pá, e já voltava pro combate. Agora você tem que parar, inspecionar a arma e depois resolver, tá? Aqui tá o sistema de overheating também, é... vai depender da quantidade de... de tiros que você dá consecutivos, né? Se você segurar muito o dedo, vai esquentar, agora vai ter... você vai conseguir visualizar, né? A arma esquentando, você vai ver o silenciador, o barrel dele esquentando, tá ligado? Ficando vermelho, né? E tem vários tipos de overheating aqui, né? Aí ele fala quando... quando tem pouco overheating, tem uma pequena chance de... de... de travar a arma, quando é médium, a chance aumenta, quando é severa, a chance é muito alta, e quando ele dá o máximo overheating, a arma vai travar, com certeza, beleza, vai dar aquele bolt chain, com certeza, entendeu? Esse daí vai influenciar, tipo assim, você não vai poder pegar uma M4 agora, com um pente de 100, e sentar o dedo, vai travar, vai dar merda. Então você tem que... é... quando você tiver numa fight muito prolongada, você vai ter que prestar atenção no que você tá fazendo, a quantidade de bala que você tá tirando, se a arma tá esquentando, ou não. É um fator a mais pra gente se preocupar na hora das gunplay. É... foi, né? É... foi também consertado... consertado não, foi alterado, né? O sistema de balística. Eles já tinham postado isso daqui a um certo tempo. É... o Bullet Drop foi recalculado mais ou menos, então a gente tem que se readequar ao sistema de Bullet Drop agora. E também com esse novo ajuste de balística, agora a... a velocidade da bala vai depender... a velocidade da bala, na verdade, vai influenciar na força que ela vai impactar o alvo, entendeu? Quanto mais longe, menos dano ela vai dar, porque no outro lado na trajeto, ela perde energia. E ante... hoje, tipo assim, no atual, patch, ele não calculava isso e tipo, se você botasse um cano maior que aumentasse a velocidade de saída da bala, isso não influenciava no dano. Agora vai influenciar. Vai influenciar tanto no no Bullet Drop, quanto na... no... no... no dano de impacto da bala também. Ou seja, quanto mais rápido a bala sai, maior a penetração ela vai ter, maior dano ela vai causar. Aqui na oitava, eles falaram que mudaram algumas mecânicas de... de recuo. É... aquele... é... compensação automática de recuo. É... quando você atira, a arma subia e depois ele abaixava de novo e continuava o spray. Isso... foi diminuído. Ou seja, quando você der um... começar a dar um spray muito grande, ele provavelmente deve subir a arma, abaixar e deve começar a subir de novo. Deve ser alguma coisa assim. A gente não tem certeza como vai ser ainda, porque o patch não tá... live ainda. Eles tão fazendo o update agora, o Nick tá aqui ó, tá até falando ó... tá até no podcast. Mas... eles... eles também diminuíram o... a redução de bônus de... de segurar recuo... das skills. Ou seja, as skills agora vão te dar menos bônus. Foi adicionado também o sistema de VoIP. Agora o sistema de VoIP que você vai poder falar com outros players na raid. Você vai poder... ativar ou desativar. Vai ser PUSH TALK ONLY. É... você não pode falar por mais de 15 segundos consecutivos. E... eles falaram que... não sei se eles vão gravar exatamente tudo que a gente fala, mas vai ter como reportar. É... se alguém falar besteira, for racista, ou te ofender, você vai poder reportar. Ele provavelmente deve ter os áudios gravados, né? E... Então... bastante atenção no que você vai falar. Pode tipo assim... pode tretar com os outros players. Ah, sai daí cuzão, não sei o que, não sei o que lá. Aqueles tauntzinhos no normal que a gente dá. Pra desestabilizar o emocional do... do nosso inimigo. Mas, se você não ficar ofendendo o cara, chamando os caras de filho da P, etc... Acho que não dá problema não. Você tem que tomar cuidado só... Nas ofensas. Não ser racista, não ser misógino. Isso daí... é... é... Tenho certeza que todo mundo tem a consciência que não vai fazer esse tipo de besteira. Ou se fizer, vai perder a conta. Simples assim, gurizada. Então... Fica... esperto. As missões diárias tiveram update também. Adicionaram mais tipos de missão. Adicionaram no final da raid. Eles vão mostrar lá. É... as estatísticas. E também... é... vão ter missões pra extrair em extrações específicas. Por exemplo... Ah, na Cursum extrai é na... na... Ruaf Roadblock, entendeu? Aí você vai ter que ir na Cursum pra extrair naquela extração específica. É... adicionaram também, né? A habilidade parcial de você usar... Bebidas e comidas parciais, entendeu? É... Agora... Certos itens você só conseguia beber inteiro. Tipo Moonshine. Eu não sei se eles vão mudar Moonshine, tá? Mas eu tô dando um exemplo da Moonshine. Que era um dos itens que você só podia... Ou você bebia tudo ou você não bebia nada, entendeu? Agora você pode escolher... Se você... Se você bebe um pouco ou não. E... tipo... Dependendo de quanto você beber... Vai dar certo buff... Isso daí... Você tem que... Dar uma olhada também. Porque isso depende da... Acho que o metabolismo lá. É... Adicionaram novos itens, né? Vamos... tipo... Vai lá... Novas armas. Armas. A... HK, né? A HK G3, se não me engano, entrou. A... Escarelli. E a Escaragá. Eu acho que também vai entrar. Entrou uma 12... De... Double Barrel. E entrou uma 12... Que tem um... Barril de 38, tá ligado? É tipo... Uma 12 e 38. Muito louca. Adicionaram novas... A parte de armas. Legal isso pra caralho. É... Agora tem silenciador de um... Tem... Tem um monte de parte nova. Tem scope nova. Tem rangefinders. Tem novos itens de troca também. Equipamentos novos. Tem quatro granadas novas. Inclusive... Inclusive tem uma flash nova. E uma granada de impacto. Parece que vai ser... Roubadíssima. É... É... Nova caixa, ó. Keycard Holder, ó. Injector Case. Que isso daqui eu tô esperando um tempão. Vai ter uma caixazinha que você vai poder levar todas as seringuinhas dentro das... Dentro do seu... Seu pouch. Handfinders, né? Já tinha falado. É... Cinco novos cartridge. Cinco munições novas diferentes. Roupa nova. Tanto pra Bear e o Sec. Arm band novas. Daí é God. Face type. Blu... Face type, por favor. Ah... Rosto novo. Vai ter negócio aí. Eu vou poder escolher o rosto novo. Pra as duas facções. Entrar no novas quests. Pra Lighthouse. Obviamente eles não iam lançar o mapa. E não tem missão nenhuma pra fazer lá dentro. Eles vão fazer a gente entrar no mapa. É... Novas... Ah... Teve... Atualização gráfica e otimização. Vamos ver aqui. Que que são. É... Adicionaram o novo... Novo sistema de reflexo, né? Nas águas e tal. É... Pelo que o Likita falou. Acho que nos outros mapas não vai ter ainda. Só na Lighthouse. Mas eles vão botar nos outros mapas também. É... É... Otimizar a vegetação. A renderização de vegetação pelas longas distâncias. Tá? É... Otimização de colisão de objetos físicos. Ou seja... Deve clipar menos as coisas agora, né? De vez em quando você conseguia clipar algumas partes pra entrar na parede. Esse daí acho que vai sair. SSR... Tá enable como default agora em High Ultra. O preset gráfico. É... Otimização de servidor, né? Tiveram várias otimizações de servidor. E... Reduziram a desaturação da chuva. Ou seja... Quando tava chovendo ficava muito bico preto e branco, tá ligado? Eles removeram... Removeram? Não. Eles reduziram. Agora vai ficar mais vívido. Como... Um pouco mais parecido com o Mel Tarkov normal, tá? Essa daqui é uma lista de fixos, cara. É muito fixos. Eu não vou ler um por um, tá? É... São todos os probleminhas que tiveram. Provavelmente no hype. É... Que a galera foi reportando, né? Ó... Ó... Aqui, ó... Spawnava mais bot do que o necessário quando offline. Vamos pegar outro aqui. Ó... Aqui, ó... Isso daqui é um... Interessante. É... É? É... O que é? É... 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 libera o free Market mesmo quando você vai no nível 15 libera o free Market você não vai poder vender certos itens Rush Vulcan Altin Zabralo aquele Thor nível 5 Slick não vai poder mais vender o Redux Zook Gen4 Defender provavelmente todos os coletes 5 e 6 não vai poder mais vender no free Market se você pegava um de rede vários tipos de munição as munição é mais top M61 M993 M62 APSX SSAP M995 M855A1 as munições top tiers também não vão vender mais no free Market ou seja essas munições vão ficar cada vez mais escassas para os players na raid ou seja você quer jogar com tal arma você não vai poder comprar ah vou no free Market lá compra 300 munição acabou isso mano você quer jogar com tal arma com tal munição você vai ter que estocar munição você vai ter que craftar achar em raid comprar de trader e juntando não tem mais as munições top no free Market isso é uma coisa que eu particularmente acho boa porque tem muita gente a forma 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 aí chega lá comprar vai jogando que nem um doido vai perder no item para caraca e o cara tem tem dinheiro infinito o cara vai ter infinito e acabou isso mano agora você vai quer jogar com uma guia meta você tem que ter essa guia guardada e pego de algum outro player ou ter feito uma troca agora a parada é um buraco vai ser um pouco mais embaixo tá ligado você vai ter tipo troca tem limite então você tipo assim se você não tem slick nenhum você vai fazer poder fazer uma troca a cada três horas mais ou menos ou seja você não vai jogar full de slick mais toda hora ou só se você tiver guardado né eu por exemplo eu tenho eu muita gente pega tudo e vende para ter o dinheiro porque quando ele quiser comprar ele sabe que vai ter no free Market eu costumo guardar as outras guia para não ter que ficar comprando tá ligado eu sempre guardo muita guia quando chego morro tô no lobby plá 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 tá tudo lá só puxar para o personagem e a gente já tá pronto agora você não vai poder mais comprar tem a lista aqui completa eu vou deixar no aqui na descrição o link desse que eu acho que vocês quiserem ler aqui a lista de item o cara vai mudar muita coisa voip nessa mapa novo e sistema de free Market vai mudar muita coisa no game e eu acho que vai ser um pet muito legal para quem gosta do jogo Hardcore para quem gosta da parte arcade do jogo de ficar correndo pulando para metralhando tudo pode ser que perca um pouco a diversão mas eu acho que no geral vai ser vai ser bem 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 ok para o game esse update vai ser bem saudável para o que o Nikita quer tá mano a gente tem que entender que Tarkov é por mais que seja um jogo que seja lançado não foi lançado oficialmente mas já tá aberto para o público jogar ele ainda tá em construção então muita coisa tá mudando muita coisa vai mudar e tudo isso vai ser refletido na visão do dev pro game o que que o Nikita quer fazer do game entendeu isso a gente tem que tipo assim aceitar porque o jogo é dele e por mais que a gente ter comprado é o jogo que ele ainda tá em desenvolvimento e ele vai deixar o jogo do jeito que ele quer obviamente ele sempre ouve feedback das pessoas às vezes eles aceitar às vezes não mas infelizmente a gente tem que se adaptar ao estilo de jogo que o Nikita quer que a gente jogue e é isso gurizada vamos ficar por aqui não se esquece de deixar um likezinho se inscrever aí no canal ajuda muito passe esse videozinho para o seu canal também que tá começando no Tarkov ou ainda não leu o patch note ajuda a divulgar o vídeo aí galizada muito obrigado por tudo um beijo no coração de vocês obrigado valeu falou